Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal. E, depois de tanto tempo aí, eu tô voltando às origens, trazendo questões comentadas pra vocês. E pra quem não me conhece, cara, meu nome é Rodrigo de Souza, eu sou o criador desse canal aqui. Eu criei esse canal com o único objetivo de compartilhar conhecimento e aquilo que eu aprendi estudando pra concursos públicos. E continuo aprendendo, porque eu continuo nessa caminhada. E, cara, antes de você perguntar se eu já fui aprovado ou não em algum concurso, se eu já consegui ou não, eu vou lançar nos próximos dias alguns vídeos, porque já tem me cobrado algumas pessoas e eu vejo que às vezes eu deveria divulgar coisas que eu faço, não só na questão de relação aos estudos, mas também na minha trajetória. Mas a verdade é que o mundo é muito corrido, as coisas são muito corridas e nem sempre a gente consegue fazer. E como eu fiz esse canal, a princípio, não pensando em marketing ou promoção ou coisa do tipo, mas compartilhar o conhecimento, eu preferi deixar um pouco de lado essas coisas. Mas, de antemão, eu preciso, porque também é uma forma de motivar vocês que estão estudando, estão nessa caminhada. Tem pessoas aqui no canal que já foram aprovadas, entendeu? E já me mandaram mensagem, outros viraram meus amigos, entendeu? Então, enfim, galera, eu quero compartilhar isso. Nos próximos vídeos eu vou estar meio que me abrindo aí a minha vida com relação a isso. Espero ajudar vocês, beleza? Mas, voltando às raízes, cara, o que eu acredito que mais do que isso, que vai ajudar vocês a conquistarem aprovação, conquistarem aí, continuarem melhorando e até alcançar o cargo que sonho, que também é um dos meus objetivos, é isso aqui, cara. Questões comentadas. Não adianta diquinha, não adianta tudo. Ajuda, ajuda. Porém, o que vai fazer a diferença é isso aqui. Questões, tá? Então, eu já disse isso. E, cara, como é que vai ser? Bateria de questões. Se você ver o primeiro vídeo do canal, eu comecei comentando questões. Leio 8.112. Lá você vai ver um montão de comentários, pessoal me criticando, porque eu estava falando devagar. As pessoas mal sabem que eu gravava com o celular o áudio. Tudo ruim. Computador caindo aos pedaços. Enfim, uma série de dificuldades. Mas, tudo faz parte, né, galera? Então, vamos lá. Vou comentar aqui as questões. As questões vão ser prioritariamente do CESP, tá? Prioritariamente do CESP. Mas vai ter questões da FGV. Questões da Funesp, tá? Mas, prioritariamente, eu vou trazer questões do CESP. Vai ser uma questão de cada vez. Vamos trazer 10 questões. Vai ser rapidinho. Esse primeiro vídeo é mais introdutório. Pra que vocês tenham ciência de como vai funcionar. E, no comentário das questões, a ideia é aprender um pouco da teoria. Através de um estudo reverso aí. Através das questões. Beleza? E pra não ficar só na minha fala. No primeiro vídeo aqui, a gente vai comentar a questão de número 1. Aqui. Beleza? Então, vamos pra cima. Olha o que ele diz. Com relação à aplicação e à eficácia temporal da lei processual penal, julgue o item subsequente. O Código de Processo Penal será aplicado a todas as ações penais correlatas que tiverem curso no território nacional. Nelas inclusas, ou seja, nelas vão estar inclusas, as destinadas a apurar crime de que? Responsabilidade cometido pelo Presidente da República, certo ou errado? Galera, a primeira coisa é que vocês têm que se atentar. Como vocês forem lendo, principalmente a questão de certo ou errado, vai dividindo ela por partes. O Código de Processo Penal será aplicado em todas as ações penais correlatas que tiverem, em curso no território nacional. Aqui. Nelas inclusas, as destinadas a apurar crime de responsabilidade cometido pelo Presidente da República? Errado. Crime de responsabilidade não está incluso. E aqui a gente está falando aí do princípio da territorialidade, né? Bom, escrevi em aramaico aqui, mas é bom que isso estranha. Vamos lá. Questão errada. Olha o que aqui diz. O CPP é aplicado em todo o território brasileiro, mas nos casos de crime de responsabilidade do Presidente da República, ele não será aplicado. Por isso o item está errado, tá? Aí vamos lá para o Código de Processo Penal. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro. O princípio da territorialidade, tá? Por este Código, ressalvado, aqui estão as exceções, os tratados e convenções e regras de direito internacional, as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos meios de Estado, nos crimes conexos com o Presidente da República e de ministro do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade. Aí os processos de competência da Justiça Militar, os processos de competência do Tribunal Especial, os processos por crimes de imprensa. Galera, questão errada, tranquilo. E a gente vai evoluindo aí e vai desenvolvendo as questões no decorrer que a gente for comentando uma, beleza? Deixa o seu like aí, curte o canal, se inscreve no canal, deixa um comentário. Pô, cara, ajudou? Valeu a pena aí? Continua, continua fazendo. Isso vai me motivar e vai ajudar o YouTube a recomendar mais vídeos como esse para você. Beleza? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.